Música Olá, bom dia. São 10 horas e o boletim em tempo manhã desta terça-feira já está no ar. O corpo de um médico foi encontrado no fim da manhã de ontem em um condomínio de luxo no Parque das Laranjeiras ou na Centro-Sul. A vítima era coordenador de clínica médica do Hospital 28 de Agosto e foi morto a facadas. O médico clínico Emerson Carvalho Sena, de 56 anos, foi encontrado pelo irmão em seu apartamento triplex na Avenida Newton Lins, Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da cidade. Era um médico, a vítima, um senhor, que semana passada, essa semana mesmo, entrou uma pessoa a pedido dele, um homem, e a portaria liberou. Acharam o corpo dele com várias perfurações de faca no corpo, encontraram ele no lavabo, todo ensanguentado. Segundo os moradores, falaram que ele era homossexual. Segundo o advogado da família, Emerson foi encontrado com vários golpes de faca. A síndica, que não quis gravar a entrevista, informou a PM que ele fez entrada ontem no condomínio por volta de uma da tarde na companhia de um desconhecido. Essa pessoa entrou e o esfaqueou, infelizmente. Vocês o conheciam? Não, ninguém da família conhecia. Nós já chamamos o outro amigo nosso para ver se consegue fazer a identificação. Esse meu amigo foi para a delegacia e vou tentar descobrir com ele também. O advogado também informou que pelas câmeras de segurança do condomínio, a família não conseguiu identificar o suposto assassino. O delegado da DHS informou que mais uma pessoa pode estar envolvida no crime. Tem algumas filmagens que denotam a participação de mais uma pessoa, pelo menos mais uma pessoa. Enfim, tudo muito preliminar. A gente agora vai reunir na delegacia de homicídios e já volta para poder passar um outro pedifino na residência. Fato é que a gente espera chegar à suspensão o mais rápido possível, porque bastante informação foi coletada. A polícia continua investigando o caso. Em Manacapuru, um homem conhecido por ser o atual líder do Comando Vermelho de Roraima foi recapturado pela polícia. Ele pretendia realizar arrombamentos a caixas eletrônicos aqui na capital. Leno Castro, de 26 anos, estava foragido desde o dia 8 de maio. Ele liderou uma fuga de 48 detentos de uma penitenciária em Roraima. Após essa fuga, ele cometeu diversos roubos à residência na cidade de Boa Vista, utilizando uma submetralhadora de fabricação israelense. Em uma conversa por telefone com o comparsa, Leno ameaçava cometer crimes em Boa Vista. Quero saber do crime, terror, narcisismo. Quero ver nós já passando nas TC mesmo, mil graus, população terrível, governo passando mal, com a sua cabeça. É nós, mano, é o crime, pô. Aqui o crime vai evoluir, mano. Nós vamos evoluir aqui, mano. Aqui vai matar, derrubar, vamos destruir. Como ele faz parte de uma organização criminosa que tem ligação com a organização criminosa aqui do Amazonas, ele solicitou apoio e veio se refugiar no município de Manacapuru. A prisão de Leno foi uma ação conjunta das polícias de Roraima e do Amazonas. Ficamos sábado e domingo em Campana com o intuito de retirar de circulação esse indivíduo, que já estava planejando praticar vários roubos na cidade. Um deles seria até a instituição bancária. A polícia também apresentou nessa segunda-feira um homem suspeito de assaltar no mês passado uma drogaria no Coroado, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, Almerindo não agiu sozinho. Juntamente com mais dois comparsas invadiram a drogaria, mantiveram a vítima sobre a mira de um revólver e roubaram dinheiro e dois aparelhos celulares. O suspeito já respondia por pelo menos quatro roubos. O delegado disse que o pai e o irmão de Almerindo também são envolvidos em crimes. Observando também o currículo dele, o pai dele atualmente está preso em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, também por roubo. As investigações continuam agora para prender o outro comparsa que segue foragido. Polícia Federal apreende 118 quilos de drogas no Rio Solimões. Grupo de assaltantes é preso no Campos Elíseos, na zona centro-oeste. Vamos ao resumo de notícias. Mais de 118 quilos de drogas foram apreendidos na noite de domingo em uma lancha em Tabatinga, no interior do estado. Durante uma operação das Polícias Federal, Civil, Militar e do Exército, três homens foram presos. Um conseguiu pular na água e fugiu. Entre as drogas apreendidas estão cocaína e maconha, tipo skunk, que estão avaliadas em um milhão e meio de reais. Uma espingarda calibre 12 também foi apreendida. Em depoimento, os suspeitos disseram que receberiam 10 mil reais para realizar o transporte. Eles devem responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Carlos Henrique dos Santos, Luiz Carlos Pacheco e Gabriel Oliveira foram presos durante uma abordagem policial no conjunto Campos Elíseos, na zona centro-oeste. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibre .38 com numeração raspada e munições. De acordo com a polícia, eles foram presos depois de uma denúncia anônima e estariam prontos para praticar assaltos na área. O grupo foi encaminhado ao 12º DIP, onde foi autuado por Associação Criminosa e Porte Legal de Arma de Fogo. E em Quari, o carpinteiro David Souza de Lira, de 36 anos, foi preso nessa segunda-feira. Ele é acusado de estuprar a enteada de 15 anos. De acordo com a polícia, o crime foi em um sítio da família e foi denunciado diretamente ao juiz de Quari. Na delegacia, a menina contou que era violentada desde os 12 anos e que chegou a contar à mãe, mas ela não acreditou na denúncia da filha. Foi então que a menor saiu de casa e foi morar com uma vizinha, que a encorajou a denunciar o padrasto. O carpinteiro foi encaminhado à unidade prisional de Quari, onde deve permanecer à disposição da justiça. Hoje, a comunidade da Sharp, na Zona Leste, relembra uma tragédia. Faz um mês que um cabo de alta tensão se rompeu, matou um casal e feriu mais de 12 pessoas. Quem ainda vive por lá está com medo que outro acidente aconteça. No local do acidente, a fiação foi trocada. Toda essa parte da rede ganhou reforço, mas quem anda nas ruas da comunidade da Sharp sente medo. Temos que ter bastante cuidado de qualquer canto que nós andamos, não é só aqui na área. E nem só porque aconteceu isso, é porque temos que ter cuidado. A comunidade da Sharp é uma área carente de Manaus. Aqui faltam serviços básicos. E a preocupação agora é com outro trecho da rede de energia elétrica. Os moradores dizem que ela precisa de manutenção e corre risco de romper a qualquer momento. A situação dessa daí, cair em cima do povo de novo, vai acontecer a mesma situação que aconteceu no passado. No dia 5 de junho, um casal morreu e 12 pessoas ficaram feridas, depois de serem atingidas por um fio de alta tensão que rompeu. Era uma tarde de domingo. A maioria das vítimas, crianças. Uma delas é o filho do seu Pedro, que ainda está internado. Teve queimaduras por quase todo o corpo e precisa de uma cirurgia. Está esperando uma plástica, né? Tem que fazer umas três plásticas no braço, na perna, no peito. Ele culpa a Eletrobras Amazonas Energia, que foi informada sobre o problema na rede um mês antes do rompimento dos fios. Essa reclamação foi feita um mês antes do acidente. No dia 5 de junho, aconteceu o acidente. E amanhã faz um mês que meu filho está hospitalizado. Não recebemos ajuda de nada da Eletrobras, meu filho está no hospital público. Além do filho dele, outras três crianças estão internadas no pronto-socorro infantil do João Lúcio, ainda sem assistência. Em nota, a Eletrobras informou que desde o dia do acidente, presta toda ajuda às vítimas atingidas pelo rompimento. A empresa disse ainda que fez visitas à comunidade para verificar as condições do local. O desembargador Flávio Pascarelli tomou posse como o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas ontem à noite. A cerimônia aconteceu no Teatro Amazonas. A sessão solene de posse dos novos desembargadores, dirigentes do Tribunal de Justiça, aconteceu no Teatro Amazonas. A eleição da nova direção foi em maio deste ano. Flávio Humberto Pascarelli Lopes foi eleito como presidente do Tejan com 13 votos. Ele sucede à desembargadora Graça Figueiredo. Pascarelli assume a presidência com o desafio de conseguir manter a gestão com os gastos reduzidos. O grande desafio de qualquer gestor hoje é trabalhar com a crise que nós temos. É pouco dinheiro e muito projeto. Essa equação é que é o mais difícil. O governador José Melo reforçou apoio ao judiciário nesse momento de crise. Nós tivemos há um mês atrás uma reunião nesse sentido. Ficou acertado que tão logo o desembargador assumisse. Nós iríamos fazer uma reunião com os poderes para exatamente analisarmos esse aspecto. Portanto, é mais do que justo que ele pleiteie isso e vamos tentar encontrar uma solução em comum. O vice-presidente eleito foi o desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, coordenador da Casa de Justiça e Cidadania. Ele também exercia a função de ouvidor-geral do Tejan. E o novo corregedor-geral de justiça é o desembargador Aristóteles Turi. Em 2014, ele assumiu a vice-presidência do tribunal. A nova gestão fica à frente do judiciário estadual até 2018. São exatamente 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Tchau! 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 Tchau!